Música 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 Então, quando é que você descobriu O que você descobriu que você tinha essa voz diferenciada? Qual foi o primeiro momento em que você se deu conta disso? Olha, é muito longe isso, mas tudo bem, eu vou contar para você. Foi o primeiro dia que eu apanhei da minha mãe. Ela me deu um tapa, falei, ah, ela pôde a voz. Foi um grito bonito. Foi aí que a gente começou. Mas você sabe que eu sempre gostei de rádio, desde pequeno. Minha mãe sempre ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eu gostava muito de ouvir música e principalmente os locutores. Não sei por quê, ninguém falou para mim alguma coisa. Sei lá. Então, eu achei que talvez um dia, então eu imaginava assim, suponhamos um locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, terminava o seu expediente e chegava lá embaixo no garagem, eu pegava o seu carro e, sabe, você imaginava toda essa história. Ia para a praia, sei lá das coisas. Então, eu achei que, quem sabe, um dia, se eu for locutor, eu vou ter um carro também, sabe? Aquela é uma história assim estranha. E quem eram os seus ídolos nessa época, tanto no rádio como na música? Porque eu sei que você canta também, né? Não, eu canto, não fala isso, eu canto, não fala isso, eu gostava muito dos locutores, sabe? Já naquele tempo não se gritava, falava o que hoje, há algum tempo aí, dizia um coloquial, né? Então, ao invés de falar assim, ó, compre nas casas, tá, 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 que você, entendeu? Bem diferente do hoje em dia, né? Então, tinha um texto, não sei se, da Rádio Nacional, eu vi um locutor lá que eu não me lembro o nome dele, né? Mas ele dizia assim, naquele tempo o creme dental era pasta dental, né? Então, ele diria assim, você sabia por que a pasta dental Philips é a única que contém o genuíno leite de magnésio de Philips? Por isso, neutraliza verdadeiramente a acidez bucal, que é a principal causadora da cárie. Mude para melhor, mude para a científica pasta dental Philips. Então, essa forma de falar, e a gente não tinha, então eu gostava muito. E quando, por um acaso, eu entrei no rádio, realmente, na minha terra, em Poço de Caldas, levado pelo meu irmão, meu irmão era um engenheiro de som e tal, e ele mostrou em casa, me acordou de madrugada, mostrou um gravador, né, um reverge. E eu, então, ele falou assim, fala alguma coisa aí e tal, eu falei, fala o quê? O que é isso aí? Ele usou como cobaia para testar. É, isso, é, cobaia. E aí eu gostava de, inclusive, isso, eu falava com ele, eu via a revista Cruzeiro, vamos assim dizer, e a matéria mesmo da revista, não, eu via a publicidade, entende? Então, eu acostumava a... Naturalmente, já estava inclinado. E inclinado para isso, né? Então, eu gravei, eu gravei, o meu irmão levou para o gerente da rádio local, né, a Rádio Cultura de Poços, e ele falou, quem é? Ah, um amigo meu, tal, é locutor, que ele falou, não falou que era o meu irmão. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16 para 17 anos, foi isso aí. E ele pediu para que eu fosse lá, eu fiz um teste e fiquei. Até hoje. E esse vozeirão, nessa idade, já com 16, 17 anos, esse vozeirão aí ajudava com as meninas da época? Eu comento porque, geralmente, o garoto, né, ele depois de 12, 13 anos, ele tem uma forma de falar, assim, né, parece. Então, eu não passei por isso e eu acho que isso facilitou também, né? E aí, como é que a publicidade apareceu na sua carreira? Você tem a lembrança do primeiro comercial que você fez? Tenho, tenho. Eu era locutor de noticiário, né? E no comercial também eu fazia. E aí, então, o gerente falou assim, olha aí, você pode gravar um spot aqui para a gente e tal? Falei logo, você manda, né? E das Casas Pernambucanas. E você lembra como é que era o texto? Eu acho que, eu só lembro do slogan, é, Casas Pernambucanas, Rua Assis Figueiredo, número tatatatata, onde todos compram. E da rádio para a televisão, como é que se deu esse processo? Estou falando especificamente de publicidade. Bom, da rádio, da rádio Cultura, eu vi a São Paulo. E televisão eu fiz, eu fiz vários comerciais, né, para a televisão. E ao mesmo tempo cheguei a trabalhar na rádio Bandeirantes, na televisão Bandeirantes, quando eu estava lá em 65, que foi fundado, né? Eu fiz lá o noticiário, fazia um programa de filme, apresentando filmes, né? Alguém já reconheceu sua voz? De repente você está num bar e fala, garoto, soma uma cerveja, por favor. Eu estou te perguntando isso porque a lembrança que eu tenho na publicidade sua é do comercial de cerveja, que você falava, pô, você vai ver garaficamente. É, graficamente, uma cerveja quando desce na sua garaganta. Eu fazia uma voz do Alberto Júnior, que é da Rádio Camanducaia. Nós vamos mostrar para você, pela primeira vez na TV, graficamente, como se comporta uma cerveja quando entra na sua garganta. Primeiro, a cerveja escola. Ela desce redonda. Esse lado de humor está sempre presente e é curioso como na publicidade você normalmente, não é constantíssimo, mas tem muitas propagandas em que sua voz empresta esse tom de humor. Inclusive essas propagandas que a gente citou de cerveja, todas elas têm um toque de humor. Tem, tem, sim. A primeira foi, a primeira, a escola, né, ela, eu precisava de uma voz diferente que fosse, não humorismo assim, berrante ou, mas assim, contido, mas a locução. A única locução contida de humorismo que eu tenho é a Rádio Camanducaia. Então eu fiz, foi aprovado. Quer dizer, foi uma ideia sua, na verdade, a forma de colocar a voz, não foi um diretor que pediu. Ele pediu uma forma diferente e tal, de locução, porque assim, né, você sabe, você tem estúdio e agência, você tem que fazer várias gravações para chegar naquele ponto, né. Então, assim, foi a primeira, eu falei, bom, eu vou fazer isso, quem sabe. E foi, realmente ficou interessante. E a gente lá na REC teve o prazer de contar com você em algumas produções, né, e uma delas, curiosamente, é o oposto do que o comercial de cerveja, que diz exatamente para não beber. Não beber, não beber. Vamos conferir esse comercial agora, como é que ficou. Tetran apresenta o Enólogo de Pinga. Seus ex-habitudo da Brantinha. São 50 anos de experiência batendo ponto no mesmo bar. Mas, seu Zé, em todos esses anos, o senhor nunca teve dores de cabeça? Não. Eu teria se voltasse para casa dirigindo. A gente vira como eu. Volta de motorista, né, James? Beber e dirigir é a mesma coisa de amador. Quem sabe beber não diride depois de beber. Tetran, governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Você tem algum cuidado especial com a voz, assim? Tenho. Por exemplo, eu falei, quando eu cheguei aqui, falei com o meu amigo Lula. Falei, Lula, você que é o responsável pelo ar-condicionado. Desligue. Ele falou, eu desligo. Não, não precisa desligar, não. E ele desligou. Obrigado, viu, Lula. E alguma mania? Ah, eu não bebo gelado também. Mas sem ser com voz, assim, mania, alguma mania esquisita, alguma coisa. Eu tenho várias manias, por exemplo. Porque, tipo, assim... Eu não sei, eu tenho mania de limpeza, por exemplo. Tenho umas manias mal. Perguntando se você tem alguma mania... Ah, sim. Alguma coisa... É, você sabe que, falou em limpeza, assim, o pó, às vezes, atrapalha um pouco, né? Eu, às vezes, vou... Eu vou procurar alguma coisa no meu armário, nas minhas bagunças. Eu uso um lentezinho... Aqui do protetor. Protetor. Aí todo mundo acha que você é doido, mas a gente sabe o cuidado que a gente tem que ter, né? Precisa, sim. Nesse nosso programa Reverb, a gente vai trabalhar a música de uma forma em relação ao entrevistado. Me fala o que você escuta. O que você gosta? Quais são as suas referências? Eu gosto, olha, eu não quero ser elitista, não, mas eu gosto de ouvir a Rádio Cultura FM. Gosto de música clássica e tal, e realmente... Eu gosto muito também de música clássica. E quando a gente fica com alguma coisa muito na cabeça, a gente fala, pô, esse negócio está reverberando aqui na minha cabeça. Alguma coisa, ou da propaganda, ou alguma música recente, ou alguma coisa está reverberando na sua mente aí? Olha, é difícil agora, assim, no momento, porque não tem nada reverberando aqui. Mas sempre fica, né? São muitas vozes que estão aí dentro. De repente, você está em casa, almoçando, luchando, conversando, e de repente vem aquilo. Você fala, poxa, olha aí, por que eu estou cantando essa música, né? Entendi. Mas é uma coisa de momento. E esse é o papel do jingle, né, na verdade. Que é fazer exatamente isso. Você chegou a gravar alguns jingles, né? Você chegou a gravar como cantor alguns jingles, não chegou? Sim, eu tenho um do... Tem um que está no seu portfólio lá, que é bem legal. Ah, você viu lá? Tem o... Chega no Natal, né? Se você puder cantar um trechinho para a gente, você lembra? Do Natal, né? Como é que é mesmo? É do... Balduco, Panetone Balduco, o melhor do Natal. Natal é festa, vamos festejar. O Papai Noel. Pô, tá aí. Pô, foi um prazer, uma honra te conhecer pessoalmente. Quatro e quinhentos aqui. Esta é a difusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias. Falando para a cidade, cochichando para o interior. Nesse fim de semana, vá à Pipocolândia e dê gostosas gargalhadas estourando os seus saquinhos. Se você me amasse, eu te amassaria também. Eu era garoto, né? Eu comecei cedo, às dez da manhã. Obrigado, viu? Obrigado para vocês aí da equipe. A Maria Helena? Não é a Maria Helena. Não é a Maria Helena. É a Maria Helena? Ela tem caras de Maria Helena? Não, não tem. Não tem. O Lula, o Felipe, né, Felipe? Roberta... Roberta... Até música, né? Bonita música também. Querido, muito obrigado mesmo. Prazer. Muito obrigado. Obrigado.